Fala, torcida Zui Ouro, meu nome é Fael Marques, assessor de comunicação. Iniciamos agora mais uma entrevista coletiva, dessa vez com o meio campista João Vieira, que marcou seu primeiro gol com a camisa do Pelotas na última rodada, diante do Juventude. Vamos às perguntas enviadas pela imprensa. Pergunta do Gustavo Lousada, da Rádio Universidade. João, na tua visão, o que mudou no setor ofensivo do Pelotas desde a partida diante do Juventude, onde o time criou muitas oportunidades? Cara, a gente sempre vem, desde o primeiro jogo, a gente vem no nosso esquema de jogo, fazendo as coisas que a gente acha certo, criando chance de gol sim, só que a gente não vinha transformando essa chance de gol em gol. No jogo com a juventude foi diferente, a gente conseguiu fazer três gols, conseguimos colocar duas a três bolas na trave, então acho que essas chances de gol já foram criadas há bastante tempo e agora a gente foi conseguir transformar em gol. Pergunta do Fernando Moraça, da Rádio Pelotense. O que o Colbaquini nos treinos vem tentando melhorar mais na equipe e cobrando do grupo visando o jogo diante do São Luís? Cara, ele vem cobrando essa intensidade que a gente já vem impondo nos jogos, vem cobrando a nossa indignação, que foi bem diferente dos outros jogos para esse contra o jogo de juventude, e a gente sabe que a gente vai ter que, a cada jogo ir evoluindo, evoluindo a nossa indignação, a nossa intensidade, aprimorando o nosso modelo de jogo, então é mais ou menos isso que ele vem cobrando na semana, para que a gente chegue no jogo de domingo e faça a nossa parte e consiga os três pontos. Pergunta do Augusto Cabral, da TV Salve Galera. O que representa para ti o fato do Pelotas estar trazendo mais um meia? Daqui a pouco você pode ser aproveitado dentro de uma outra posição, se necessário? Cara, quanto a isso eu sou muito tranquilo, acho que a chegada de mais um jogador, seja na minha posição ou seja qualquer outra posição, só vem para agregar, conheço o José Aldo, é um jogador de muita qualidade, trabalhei com ele no Internacional, então enfim, em questão de jogar em outra posição, eu sou bem aberto para isso também, se precisar fazer qualquer outro tipo de função dentro da equipe, eu vou fazer porque eu quero ajudar a minha equipe, então essa questão de vir mais um outro jogador, sou bem tranquilo quanto a isso. O Paulo Martins, da Rádio Tupancy, pergunta, Eu tenho notado, João, que és um jogador discreto, que não aparece tanto para a torcida, mas começa a se destacar marcando e atacando. Fala um pouco do jogo deste domingo contra o São Luís, o atual líder. E o Gustavo Lousada, da Rádio Universidade, também pergunta, o São Luís é uma equipe experiente e acostumada ao Campeonato Gaúcho. O que esperar da partida de domingo? Cara, o Campeonato Gaúcho em si já é um campeonato muito equilibrado, né? Os jogos são muito acirrados e a gente vê que os jogos são definidos nos detalhes. Não tenho dúvida que domingo vai ser assim. Eles vêm bem, vêm com três vitórias, são o líder, mas a gente tem que fazer valer o nosso fator casa. A gente tem que conseguir os três pontos. A gente sabe o que a gente tem que melhorar para conseguir esses três pontos. Estudamos bem a equipe deles, sabemos que é uma equipe muito forte, mas a gente está focado para conseguir a vitória no domingo. Pergunta do Fernando Moraça, da Rádio Pelotense. Especificamente no teu setor, do meio campo, como tens avaliado o teu desempenho e o que será fundamental para vencer no domingo? Cara, eu acho que tanto eu quanto a equipe, havendo uma crescente, eu procuro a cada jogo ir evoluindo e eu vejo que a minha evolução e a da equipe estão muito próximas. Claro que eu vejo que estou indo bem, que consegui fazer o meu gol, que a gente conseguiu também a primeira vitória, mas eu estou procurando evoluir a cada dia a mais. Sei que tem que melhorar em vários aspectos, como a equipe também tem, mas como eu falei, a gente vem numa crescente, a cada jogo a gente vem melhorando e tenho certeza que nesse jogo de domingo não vai ser diferente. Pergunta do Augusto Cabral, da TV Salve Galera. Você é um meia que aparece na área para finalizar. Essa é uma característica tua ou é uma orientação do treinador? Cara, o Ricardo sempre me dá liberdade para chegar na área ou vir buscar o jogo mais atrás, mas esse fator de chegar na área, de finalizar mais, de fazer gol estando dentro da área é uma coisa que eu sempre me cobrei e que eu procurei evoluir nesse ano de 2021. E que bom que está dando certo. O jogo contra o Ipiranga eu cabecei uma bola para fora, no jogo contra o Juventude eu consegui fazer o meu primeiro gol. Então, é tentar continuar fazendo isso para que venham mais gols, para que venham mais vitórias para a gente. Pergunta do Paulo Martins, da Rádio Tupansi. Quanto ao teu rendimento, como avalias e o que pode ser melhorado no entendimento do esquema empregado pelo técnico Ricardo Colbachini? Cara, como eu falei, a gente vem numa crescente. O meu rendimento, eu acho que eu tenho que melhorar sim. A cada jogo eu vou melhorar, a cada partida. E o nosso esquema de jogo está sempre bem entendido, desde lá de trás já. Eu sempre acompanhei o Pelotas e sempre acompanhei o trabalho do professor Ricardo. Desde o gauchão passado, ele já vem implementando esse esquema de jogo, deu sequência na Série D. e agora, quando eu cheguei, não foi diferente, porque na época, quando eu trabalhei com ele, também era assim. Então, o nosso entendimento de jogo está muito bem apresentado, está muito bem válido para a gente, porque vem dando certo. A gente não conseguia as vitórias, mas agora ela veio. Então, está muito bem tranquilo e muito bem válido para a gente esse esquema de jogo. Pelotas segue a preparação para o confronto diante do São Luís e treina hoje, na parte da noite, aqui na Boca do Lobo. João, parabéns pelo gol mais uma vez. Espero que seja o primeiro de muitos. Encerramos a entrevista coletiva.